Oi, oi, oi meus amores, tudo bem com vocês? Tudo certinho por aí? Como que você tá? Eu espero que você esteja bem, mas se acaso não estiver, que esse vídeo hoje te faça muito, 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 muito bem. E pra iniciar, uma semana abençoada, calma, com o coração em paz, temos aqui mais um devocional. E antes de eu iniciar a palavra de hoje, eu queria a opinião de vocês sobre a musiquinha do fundo. Se tá bom, musiquinha, sem musiquinha, o que vocês acham? Coloquei uma outra, porque eu acho que fica um climinha gostoso pra gente fazer oração e refletir a palavra de Deus. Mas quero saber a opinião de vocês também, tá bom? Se vai que atrapalha meus sons e tudo mais, tá? Então, pra iniciar esse devocional, vamos fazer uma oração. Que você esteja em um lugar confortável, tranquilo nesse momento. Se você puder fechar os seus olhos agora, para esses minutinhos de contato com Deus. Eu peço, Senhor Jesus, que nessa noite, eu consiga trazer uma palavra de sabedoria. Uma palavra de amor pra vida de quem tá me escutando, Senhor Jesus. Eu te louvo, Pai, e te agradeço pela oportunidade que eu tenho de estar aqui, sentado nesse momento e falando da palavra do Senhor. Eu te agradeço pela minha vida, pela vida do meu seguidor, pela oportunidade que eu tenho, Senhor, de trabalhar com a internet. Eu te agradeço pela minha vida, pela oportunidade que eu tenho de estar aqui, pela oportunidade que eu tenho de estar aqui. Eu te agradeço pela sua palavra, pela oportunidade que eu tenho de estar aqui, pela oportunidade que eu tenho de estar aqui. Eu te agradeço pela oportunidade que eu tenho de estar aqui, pela oportunidade que eu tenho de estar aqui, pela oportunidade que eu tenho de estar aqui. Agora com o coração acalmado já Com essa oração Sentindo o calor do pai O aconchego dele O abraço dele Fecha seus olhos e sinta ele te abraçando essa noite Sabe aquele abraço que você tá precisando? Bem gostoso, apertado Aquele abraço de acolhimento Ele tá te dando agora Ele tá do seu lado em todos os momentos Pra iniciar o nosso devocional de hoje Eu gostaria de saber se você já agradeceu hoje Aqui nessa oração que eu fiz agora eu agradeci algumas coisas Mas quero saber se você realmente agradeceu hoje Na hora que você acordou Quando você abriu seus olhos Você agradeceu? Você agradeceu por ter a oportunidade de estar aqui Assistindo esse vídeo? Provavelmente você tem um celular Ou um computador Uma internet Que você tem essa oportunidade Quantas pessoas do mundo não tem esse acesso? Você tem? Ou Ah, eu peguei emprestado de alguém Mas você tem alguém para te emprestar Então você precisa agradecer Por isso O alimento que você comeu hoje O ar que você respirou A família que você tem Os amigos Você já agradeceu hoje? Antes da gente começar Eu quero que Você feche seus olhos novamente Você pode falar de voz alta Se tiver Em um momento só Se você se sentir confortável Mas eu quero que você Feche seus olhos agora E agradeça por três coisas E não pense que precisa ser coisas Grandiosas Que a gente denomina grandioso Ah Uma coisa muito grande Não Agradeça pelo teto na sua cabeça Agradeça pela água que você bebeu Longe de uma água potável Ou Pela comida Pela cama que você está deitado Ou sofá que você está Ou se você está assistindo isso agora No seu trabalho Eu quero que você agradeça Três coisas Agora Nesse momento Pai Eu te agradeço Obrigada Pai Por isso Tu tem sido Tão 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 Pra mim E aí Agradeceu? Hoje A leitura Do dia Vai ser Lucas 17 Vou abrir aqui Lucas 17 Eu confesso pra vocês Que eu tenho dificuldade de achar As coisas ainda na bíblia Não sei a ordem Onde está Lucas E Lucas Lucas é maravilhoso Porque Tem muitas Falas de Jesus Ó Toda essa parte Que é vermelhinha na bíblia É Jesus Falando Então Vamos ver Você sabe que tem Lucas 17 Lucas 17 Lucas 17 11 11 11 11 10 12 12 14 15 19 20 20 21 20 22 22 23 24 23 25 Então Jesus Naquele momento Ele mudou o trajeto Mudou o caminho Para passar por ali A caminho de Jerusalém Jesus Passou pela divisa Entre Samaria E Galileia Ao entrar Num povoado Dez Leprosos Dirigiram-se A ele Ficaram A certa distância A certa distância E gritaram Em voz alta Jesus Mestre Tende piedade De nós Naquela época A lepra A lepra Era algo Muito Muito Contagioso Muito Como é que eu posso falar Que as pessoas Assim As pessoas Eram totalmente Excluídas Desprezadas Distantes Sabe Então Os leprosos Eram Pessoas Assim Muito Excluídas Era uma doença Muito Tensa Então Eles gritaram Em voz alta Para Jesus Jesus Mestre Tende Piedade De nós Ao vê-los Ele disse Vão Mostrar-se Aos sacerdotes E Enquanto eles Iam Eles Foram Purificados Então Eles pediram Em certa distância Que não chegava Perto Das pessoas Os leprosos Pediram Para Jesus Ter piedade Deles E Jesus Disse Vão Mostrar Seus sacerdotes E O que acontece Nessa frase Eles não podiam Chegar perto Dos sacerdotes Porque eles Estavam Impuros Doentes Então Jesus Mandou eles Vão E nesse Caminho Eles Foram Purificados Foram Curados Um Deles Quando Viu Que estava Curado Voltou Louvando A Deus Em Voz Alta Prostou Seus Pés Jesus E Lhe Agradeceu Este Era Samaritano Lembrando Do Samaritano Inimigo Jesus Perguntou Não foram Purificados Todos os Dez Onde Estão Os Outros Nove Não Se Achou Nenhum Que Voltasse E Desse Louvor A Deus A não Ser Este Estrangeiro Então Ele Lhe Disse Levante-se E vá A sua Fé O salvou Então Assim Dos Dez Leprosos Um Voltou Para Agradecer Jesus Perguntou Onde Estão Os Outros Foram Dez E Um Voltou Para Agradecer Um Eles Foram Corados De Uma Doença Terrível Foram Purificados E Só Voltou O Estrangeiro O Samaritano Então Jesus Disse Para Ele Levante-se E vá A sua Fé Te Salvou Esse Estrangeiro Ele Foi Muito Mais Do que Purificado Ele Recebeu Um Milagre O Milagre Eterno Então A gente Vai Conversar Sobre Essa Mensagem Hoje Bom Quando Eu estava Procurando Uma Mensagem Para Falar Para Vocês Que As vezes Eu gosto De trazer Do meu Devocional Pronto E Outras Eu gosto De procurar Uma Mensagem Que Me Toca Para Eu Fim Falar Para Vocês Eu Fiquei Um Tempo Pedindo Para Deus O Que Eu Vou Falar Sobre O Que Eu Vou Falar Porque Não É Simplesmente Vim Aqui Abrir Uma Parte Da Bíblia E Falar É É Muito Mais Do Que Isso É Muito Mais Do Que Um Vídeo De ASMR Eu Comecei A Pensar Nossa O Que Eu Vou Falar Comecei A Ver Alguns Vídeos Algumas Coisas Dar Uma Estudada Sobre Isso Até Que Cheguei Um Vídeo Sobre Gratidão E Eu Pensei É Esse O Tema Que Eu Vou Falar Gratidão Por Isso Eu Perguntei O Quanto Você Tem Sido Grato O Quanto Você Tem Voltado Para Agradecer Pensa Um Pouquinho Comigo Muitas Vezes A gente Só Acha Que A gente Vai Agradecer Coisas Muito Grandiosas Como Eu Falei Ai Só Vou Agradecer Se Eu Sei lá Passar Na faculdade Que eu Tô Tanto Pedindo Para Deus Só Vou Agradecer Se Eu Comprar Um Carro Novo Se Eu Comprar Uma Casa Se Gente Lembra De Pedir Para Deus Porque Eu Tenho Certeza Que Você Já Pediu Para Deus Mas Você Agradeceu Ele Depois E O Agradecer Não é Só se Aquilo Foi Conquistado O Agradecer É Saber Que Deus Tá Fazendo O que Tem Que Ser Feito Então Obrigada Deus Obrigada Eu Te Peço Isso É Um Desejo Do Meu Coração Mas Eu Te Louvo E Te Agradeço Pelo Que Tem Feito E O Que Tem Desejado Para Minha Vida E Eu Gosto Muito De Falar Com Vocês Sobre Coisas Que Eu Vivi Também De Contar Sobre Experiências Da Minha Vida Então Eu Acredito Muito Que Algo Que Me Fortaleceu Muito Ao Longo Da Minha Vida E Que Me Proporciona As Coisas É O Fato De Eu Ser Grata Ser Grata A Todo Momento Todo Momento Gente Todos Os Dias Eu Agradeço Eu Agradeço Quando Acordo Obrigada Senhor Por Mais Um Dia Eu Agradeço Quando Eu Vou Dormir As Vezes Eu Chego a Encostar Na Casa Que Eu Tenho Obrigada Pelo Meu Trabalho Pela Oportunidade Que Tenho Pela Minha Família Pelo Meu Relacionamento Mas Sabe Assim Que Eu Chego A Tocar Obrigada Deus Por Isso Eu Acredito Muito Que Os Milagres As Coisas Acontecem Na Minha Vida Por Causa Da Gratidão A Gratidão De Deus E Eu Não Digo Para Vocês Que Eu Sou Grata Agora Quando Eu Tenho Uma Casinha Agora Que Eu Trabalho Com Isso Mas Eu Sempre Fui Grata Eu Sempre Fui Grata Até Nos Momentos Que É Difícil A gente Ser Grata Porque Ai Bela Tu Trabalha Na Internet Tu Tem Relacionamento Lindo Se Casou Um Casamento Lindo Mas Gente Se Por Trás De Tudo Isso O Quanto Eu Precisei Ser Grata Para Chegar Até Aqui O Quanto Eu Precisei Ser Grata Num Momento Difícil Dolorido Onde Muitos Problemas Na Minha Família Muitas Coisas Acontecendo É Difícil Expor Tudo Aqui Para Vocês Entenderem Todas As Situações Porque As vezes É Muito Fácil Olha Se Nossa A Bela A Bela Tem tudo Que Falar De Gratidão Eu Só Não Tenho Como Expor 100% Porque Envolve Outras Pessoas Mas Não É Fácil Não É Fácil Crescer Um Lar Com Poucos Recursos Então Eu Sempre Fui Muito Grata Por Tudo Que Eu Tinha Eu Não Lembro De Reclamar Assim Claro Que Quando A gente Adolescente A gente Quer Uma Roupa A gente Quer Uma Coisa Mas Eu Não Lembro De Reclamar Sobre Isso Então Apesar Da Escassez Apesar Da Vida Que Eu Levava Eu Sempre Fui Grata A Deus Porque Eu Sabia Que Ele Estava Ao Meu Lado Independente De Qualquer Coisa E a Gratidão É Isso A Gratidão Eu Não Preciso Ser Coisas Grandiosas A Gratidão É Tão Linda Tão Linda Tão Linda É Eu Até Tenho Anotado Aqui Né Algumas Coisas Quando Estava Estudando Sobre Isso E Uma frase Que eu anotei Que a gratidão É a mais linda Forma De oração Mais linda Forma E junto Disso Eu acredito Muito Que tudo Que Eu Mando Para o mundo Né Eu Tô Dessa Gratidão Essa Energia Que Eu Mando Para o Mundo Volta Para mim Mas A 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 Você Você Uma Casa Você Tá Morando Num Teto Você Não Tá Na Rua Você Tá Vendo Esse Vídeo Agora Você Tem Um Celular Uma Internet Você Tá Respirando Você Tem Saúde Você Tá Vivo Você Tem Uma Família Alguém Perto De Você Você Tem Um Trabalho Você Tem A Oportunidade De Para Escola Tantas Coisinhas Que É Reconhecer Que A Gente Precisa Independente De Alguém E Quem É Essa Pessoa Deus A Gente É Independente Dele E A Gratidão Também Ela Nos Aproxima De Deus Ela Nos Dá Mais Intimidade Então Quando Você Tá Conversando Com Deus A Conversa A Oração Então Você Pode Ver Que Tá Tudo Ligado A gratidão é a mais linda forma de oração A gratidão nos dá intimidade com Deus Então, eu orando, eu sendo grato Eu tenho mais essa intimidade com Deus Eu me aproximo mais dEle Eu crio essa intimidade E a gente tem essa mania, né? O ser humano tem essa mania De sempre olhar para o que não tem Ai, mas eu não tenho o celular do ano Ai, mas eu não consegui aquilo Mas eu não consegui aquilo Mas quantas coisas você conseguiu? Poxa, olha só a sua vida Quantas coisas você enfrentou e tá aqui em pé, forte Só disso, só de você respirar Você já tem que ser muito, muito, muito grato Coração grato vai produzir na sua vida Muito mais coisas que você imaginou A gratidão, ela vem antes do milagre Então, quanto mais grato você é Mais coisas boas vão vir para a sua vida Reflita o quanto você tá sendo grato Agora, a gente conversando Vá pensando se você tem agradecido Eu anotei também aqui uma frase, né? Que quem volta para agradecer Sempre recebe além do milagre Então, lá naquelas 10 pessoas, né? Aqueles 10 leprosos Um voltou E apenas esse um recebeu o além do milagre Os outros foram lá purificados Mas esse um Ele foi grato a Jesus E agora tu pensa em Jesus, né? Fico pensando Nossa Ele foi lá, purificou aquelas pessoas E um voltou Um voltou Que mal agradecidos Né? Que ingratidão E a gente faz isso com ele todos os dias Ele nos dá tantas coisas E a gente é ingrato A gente não volta para agradecer A gente só quer, só quer, só quer O que a gente tem dado para ele em troca Não é nem em troca, né? Porque não é uma troca isso Eu até falei talvez uma palavra errada Porque Jesus não faz nada para a gente Em troca de nada Mas sabe? A gratidão não é uma troca A gratidão é só ser grato É só gratidão E eu separei também aqui alguns versículos Que falam sobre a gratidão E eu vou ler para vocês Em 1 Tessalonicenses 5,18 Diz Deem graças em todas as circunstâncias Pois esta é a vontade de Deus para vocês em Cristo Jesus Colossenses 3,17 E tudo o que fizerem Seja em palavra Seja em ação Façam-no em nome do Senhor Jesus Tanto graças a Deus Pai por meio dele Salmos 107,1 Deem graças ao Senhor Porque ele é bom E o seu amor dura para sempre Filipenses 4,6 Não andem ansiosos por coisa alguma Mas em tudo Pela oração e súplica E com ação de graças Apresentem seu pedido a Deus Efésios 5,20 Sempre dando graças a Deus Pai por tudo Em nome de nosso Senhor Jesus Cristo Salmos 100,4 Entre por suas portas com ações de graças E em seus atrios com louvor Dêem-lhe graças e bendigam o seu nome Primeira crônica 16,34 Rendam graças ao Senhor Porque ele é bom E o seu amor dura para sempre Essa é a mesma frase que tem salmos Duas vezes a mesma frase Colossenses 3,15 Que a paz de Cristo seja o árbitro em seus corações Visto que vocês foram chamados para viver em paz Como membros de um só corpo E sejam agradecidos Hebreus 13,15 Por meio de Jesus Portanto, oferecemos continuamente a Deus um sacrifício de louvor Que é o fruto dos lábios que confessam o seu nome Salmos 13,36,26 Dai graças ao Deus dos céus Porque sua misericórdia dura para sempre Para sempre Para sempre Lembre-se Então, essa é a mensagem de hoje Sobre gratidão Volte para agradecer Lembre-se Lembre-se disso Lembre-se do que Jesus faz por você Agradeça Antes que o milagre vem Eu creia A partir de hoje Que você faça um exercício diário Na sua oração de agradecimento Ou faça uma listinha De coisas que você agrada Essas pequenininhas mesmo Essas pequenininhas coisas E Se você assistiu esse vídeo até agora Escreva Uma coisa só Nos comentários Pelo que você é grato Eu sou grata hoje Por ter conseguido sentar aqui Gravar esse devocional para vocês Dessa oportunidade De estar aqui Falando do Senhor Sou muito grata por isso Que sua semana seja incrível Abençoada Tudo de melhor para você Que Deus te abençoe Boa noite Boa noite Boa noite Boa noite Boa noite